Bom dia pessoal, 6 horas da manhã, hora de levantar, que o dia está começando. Vamos dormir aqui, que é assim, tudo quietinho, tudo bem quietinho, barulho dos galinha, passarinho. Hora boa de quebrar o caminhão, hein, galera? É, uma cafezinha, ó, sem açúcar, hein? Olha! E aí, galera, vamos dar um mergulho? Olha! Só pular ali e refrescar, ó. É, aqui ó, e a eco. Vamos, 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 bora, o cliente nos espera. O dia começa assim, galera, ó, tira a geladeira daqui, põe ali. Põe lá, trava, passa cinto. Bora, 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 bora. Pega o porretinho, põe o pneuzinho. Alguém pode falar, nossa, que o chancê não bate o pneu solitário, pra quê? Nem o dianteiro, ó, precisa bater. Olha o Rony, mudança ali, ó, 608 dele, ó. O caminhão que não bascula a gabina tem que ser daquele jeito, ó, com avanço, pra aproveitar tudo. Pelo menos é minha opinião, né? É, Ford Cargo. Aí, como eu tinha falado pra vocês, ó, eu acho que todo caminhão que não bascula a cabine tem que ser igual ao caminhão do Rony, aqui, ó. Com avancinho de mudança. É, aqui, avancinho de cabine. Com avancinho de mudança. É, aqui, avancinho de mudança. Bairro Princesa Isabel. É, aqui, avancinho de mudança. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí É Chegamos E aí 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 Olha a frente fria, cheguei ali, ó. Para! Fora que não tem chover aí que não vou carregar a mudança lá, né? Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, aquele... Aquele... Aquele caminho do mapa lá que vocês viram lá... No penúltimo vídeo... O que eu mostrei para vocês aí como que eu escolho o caminho, né? Estava na dúvida ainda. Na chegada da Feitiminga. É... Saindo nessa estrada aqui, vir por Sete Barras. Desce, Lec, cabeça da macaca, né? Serra da macaca, Lec. Cabeça da macaca, ou melhor, cabeça de macaco é o Perseginho. Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.